Olá, as mulheres do campo também foram destaque na oitava feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. Durante o debate o Brasil feito por elas, Carla Hora, diretora de políticas para as mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário, destacou o crescimento da participação feminina na feira, que começou com 1% na primeira edição e hoje já chega a 53%. São inúmeras construções e inúmeras políticas que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Diretoria de Políticas para as Mulheres e de todas as parcerias com os movimentos sociais, os movimentos de mulheres e outros estados, vem implementando para superar essas desigualdades no meio rural. Então, eu acho que são muitos ainda os obstáculos que a gente tem pela frente e as falas deixaram isso muito claro, o que denota que o nosso desafio é muito maior, mas não podemos deixar de reconhecer, e isso também foi feito nas diferentes falas, da importância dos avanços que tivemos até aqui. Então, se hoje tem esses 53% de mulheres, foi graças às políticas realizadas até o momento, em força e em conjunto com essas organizações de mulheres. Mas não vamos parar por aqui, vamos enfrentar o problema da seca, vamos enfrentar o problema da taxação, vamos enfrentar o problema da comercialização, vamos enfrentar e fazer avançar a reforma agrária, a agricultura familiar com a participação das mulheres cada vez mais efetiva. Então, são coisas que nós vamos continuar fazendo e desenvolvendo e superando os obstáculos que ainda impedem que homens e mulheres sejam iguais no meio rural. Então, eu acho que isso é um recado importante, a gente reconhece os avanços e reconhece que a nossa luta ainda é imensa, e para isso, cada vez mais, é importante ter mulheres lutando e se organizando, e construindo esse Brasil com igualdade, num rural contemporâneo com gente, dialogando campo e cidade. A oitava-feira nacional da agricultura familiar termina amanhã, e toda a programação você pode acompanhar aqui pela NBR. Continue com a gente na TV do Governo Federal.